Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Hoje apreciamos a regulamentação da Lei do Cinema e Audiovisual. Hoje, ao discutirmos esta regulamentação, já não nos esgotamos na temática do subfinanciamento ou de buracos financeiros do ICA, do Instituto de Cinema. Em contexto de crise, nos piores anos da mesma, o anterior Governo dispôs a fazer e aprovar uma lei, uma base para uma definição de uma política efetiva para o cinema e o audiovisual português. Não foi uma lei para acudir a problemas pontuais de financiamento, foi e é uma lei que serviu e serve como instrumento de desenvolvimento dos objetivos culturais próprios do setor do cinema e audiovisual, aliando à sua promoção como vetor estratégico da economia, do desenvolvimento e da inovação, e que também contribuísse para a estabilização e criação de empresas mais sólidas e equilibradas. Muito foi já alcançado, mas com toda a certeza muito ainda estará no caminho de o vir a ser. Sendo um setor dinâmico e criativo, não é expectável que as exigências não sejam uma constante. Há, no entanto, princípios que enquadram a lei do cinema e audiovisual que se mantêm atuais. Maior e melhor envolvimento de todos os que devem, efetivamente, ter uma palavra a dizer na definição dos objetivos para o desenvolvimento de uma política de cinema e audiovisual. O decreto do Governo, que hoje apreciamos, embora afirmando que visa consagrar maior transparência, peca porque tal não está verdadeiramente vertido no seu articulado. Ao não desenvolver em concreto modelos que assegurem um maior envolvimento, clareza e definição do como intervém as entidades, não cumpre um objetivo de transparência que a Entevese Queria assegurar. Mais importante do que a discussão em termos de júris de concursos, o que para o PSD é fundamental é a transparência nos critérios e, sobretudo, uma definição clara do papel de cada um. Assim, e tendo solicitado esta apreciação parlamentar, o PSD estará, como sempre está, disponível para colaborar na procura das melhores soluções no sentido de garantir participação, envolvimento e transparência. Disse. Aplausos Obrigada.